Oi, eu sou o Vonky, e galera, hoje o vídeo vai ser diferente, mentira, vai ser tudo igual de novo Porque... porque... porque eu quero Esse vídeo vai ser relacionado a larva de besouro Mano, faz tempo que eu não trago um vídeo relacionado a besouro e... pá Então eu queria trazer de novo, só um pouquinho, porque faz tempo que eu não vejo a larva de besouro E então eu queria ver como ela tá e... eu trouxe ela pra... pra essa casa E até agora eu não vi, já faz acho que 3, 4 meses que eu não vejo ela, sabe E... então eu queria dar uma olhada como... pra ver como ela tá e... Tentar falar um pouco sobre a história de besouro, sabe Eu vou pegar um texto assim e ler, mentira, eu não vou fazer isso não, porque é muito cansativo, meu amigo Galera, olha isso aqui, velho Mano do céu Tá vendo isso? E isso aqui? Isso aqui, galera Mano, gente, semana passada eu meio que fui fazer... uma comida, sabe Eu falei, nossa, por que eu não vou fazer... eu não faço uns churros? Porque eu tô com saudade de comer churros, sabe Eu tô aqui no Japão, sem churros Aí eu falei, nossa, churros? Brasil E eu tô no Japão Aí eu fiz churros Mano, foi a pior ideia que eu fiz Cara, eu fui fazer os churros, eu fiz os churros, eu fiz a massa de churros Tava tudo bom, tava tudo indo bem, até eu fazer o meu primeiro churros Eu fiz o meu primeiro churros, eu... quando eu fiz ele, eu fiz ele grande assim Aí eu dei uma mordida e falei, nossa, tá bom Só que tá cru por dentro Aí eu tive a brilhante ideia de fazer ele mini churros, sabe? E nessa hora eu tive essa ideia de mini churros Eu joguei vários churros assim no óleo, sabe No óleo fervendo, pelando Passaram 5 minutos O churros começou a explodir Vou churros no teto Na parede No... no teto Vou churros em qualquer lugar, mano Mas o óleo quente, galera Ele caiu no meu rosto Olha isso Caiu aqui, aqui No... aqui, ó E na minha testa Mano... olha isso Mais um centímetro Eu ficava cego Mano... Não faça churros Não faça Mas eu queria comer churros, tá? Só queria... quem estiver no Japão e fazer um churros Um churros pra mim e mandar pelo correio Eu... eu aceito, tá? Eu aceito Mas... O vídeo não é sobre churros e sim de larva de besouro Então... eu vou começar a mostrar a larva de besouro E... então partiu lá Aqui, gente A... a caixa de besouro E... tem esse durex Porque... na hora que eu fui viajar Eu coloquei esse durex pra... Fechar a caixa E não... e não sair terra No... por aí, sabe? Mano... Gente... Isso aqui é... cocô de larva, tá? Todo esse pretinho aqui é cocô de larva Tipo besouro Mano... Que nojento Olha quanto cocô de larva Olha o tamanho disso Mano... É maior que... meu olho Agora é só ter que achar... A larva de besouro, né? Ai... terra Droga de terra Eu não vou conseguir tirar isso Mas... onde tá essa... esse besouro? Mano, tá muito nojeira Eu não quero tocar nisso Eu vou tentar pegar uma luva, galera Eu já volto Eu já peguei aqui a caixa de besouro De coisa de besouro, né? Olha só que bonito Faz tempo que eu não... Dou uma olhada aqui Nela Ó... Caí um pouco de... Terra aqui Deve ter sido na viagem Mas faz tempo que... Tá assim Aqui tem a terra Eu acho que eu vou pôr... Eu acho que eu vou pôr um pouco de terra lá Ih, cadê a luva? Mano... Meu Deus Não tem luva, gente Hum... Eu vou ter que... Pegar com palitinho Com gaveto Eu peguei esse pedaço de jornal aqui De propaganda do Japão Pra pôr a larva Agora é só procurar ela Gente, aqui tem um casal de larva De besouro E... Eu não sei... Ó... Ali se mexeu, hein? Ó... Opa Achamos uma Ih, cadê ela? Eita Eita Olha Só É... Ela aqui, gente Uh... Que bonito Olha só Mano A primeira... Eu queria mostrar a primeira foto Que eu tirei dela Que eu... Quando eu comprei ela Mano Não dava nem pra ver na mão direito, gente E deve estar gigante Mano Esse cocô gigante deles Olha isso Eu tô tentando tirar ele Da terra Mas tá difícil Esse... Esse graveto não tá me ajudando Foi É, gente Parece que ele... Tá um pouco grande, sabe? Nossa Calma aí Mano Mano Olha o tamanho disso, gente Ai Que bonito, velho Mano Mano Olha o tamanho disso, gente Caraca, velho Vou deixar ele aqui em cima Mano Que lindo, velho Olha o meu dedo Compara com a larva, gente Mano Tá demais isso, velho Ai Que bonito, velho E ainda tem um outro Eu não sei onde tá o outro Ok Eu venho embaixo da... Do bagulho Ela tá aqui, ó Ela tá bem aqui Olha lá Eu venho embaixo... Eu venho embaixo do arquário aqui, ó E ela tá aqui, gente Olha lá Ela aqui, ó Opa E ela tá grande também Ela não tá tão grande como o macho, né? Tem gente que... Tem nojo de pegar neles Mas eu tenho mais nojo do cocô deles Tá A fêmea Não tá tão... Tá, gente A fêmea não tá tão grande assim, ó Se você comparar com o macho Eu acho que... Eu acho que o macho vai ganhar pelo tamanho, gente Olha isso Esse aqui É a... O besouro fêmea Olha que bonito E esse aqui É a larva de besouro macho Eu acho que é um macho, né? Olha que bonitinho Eu ainda não tenho nome pra eles Mas eu queria Que vocês me ajudassem aqui Pra colocar o nome neles Esse lindo... Esse lindo causalzinho aqui Casalzinho Ó Eu acho que a fêmea consegue chegar pelo... No tamanho do meu dedo Mas o macho... Nossa, cara Olha esse... Essa larva, velho Que linda, velho Mano Eu não... Eu tô sem palavras pra falar desse... Desse lindo besouro, velho Eu tô sem palavras... E algumas pessoas falaram que talvez elas podem morder, mas eles mordem, hein, gente? Não sei se eles vão morder aqui, ó, esse gravetinho. Mas eles mordem, eles mordem demais, gente. Tem que tomar cuidado. Imagina você tomar uma mordida disso aqui, galera. É muito afiado, gente. Olha isso. Olha lá, a fêmea indo embora. Tchau! Mas é isso, gente. Isso aqui ainda tem, essa larva aqui tem em torno de um ano, acho, um ano e meio. E provavelmente ela vai crescer mais e quando ela crescer mais eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela. E esse besouro vai ser lindo, gente. Me ajuda a escolher o nome pra ele. E olha lá. Olha isso, gente. Que lindo. Ele tentando morder alguém, assassinar alguém. Eu vou filmar bem pertinho pra vocês verem um detalhe dos besourinhos. Olha isso. As patinhas deles, seis patinhas. E eles tem umas pintinhas do lado do corpo, gente. Eu não sei por quê. Mas é isso. Eu só queria mostrar pra vocês como ele tá. Por enquanto ele não vai virar besouro, mas... Eu vou ficar muito esperto se ele virar uma... Se ele virar um casulo gigante. E o vídeo eu acho que vai ficar por aqui mesmo. E antes de terminar o vídeo eu queria pedir pra vocês... Deixar um like e... E comentar alguma coisa. O canal agora vai ficar... Vai ter dois vídeos por semana. Um vídeo de gameplay e um outro vídeo de... De vlog. Que eu faço muito aqui no Japão, né? E é isso, gente. Espero que... Comentem alguma coisa aí. Então... Até mais. Tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho